A cratera da rua Ceará em Campo Grande virou objeto de estudo. Vamos ver imagens agora gravadas pelo repórter cinematográfico João Braga, hoje pela manhã. Acadêmicos do curso de engenharia de uma universidade que fica a poucos metros do buraco, tiveram uma aula prática. Diante da cratera, os professores explicaram que o desmoronamento provocado pela enxurrada pode ser consequência da urbanização. A ideia é criar um grupo de estudo para sugerir ao poder público possíveis soluções ao problema. E quem também passou pela cratera hoje pela manhã foi o governador. André Putinelli falou sobre a expectativa pela liberação dos 32 milhões de reais por parte do governo federal para as obras de recuperação dos estragos provocados pela chuva. Vai ser garantido algum recurso. Não sabemos ainda se na totalidade ou não, mas algum recurso foi prometido e será garantido. O resto, prefeitura e estado inteiram o que falta. E as obras na cidade obrigam os motoristas a ter a tensão redobrada. Um acidente ontem, no início da noite, envolvendo uma retroescavadeira e um ônibus coletivo, deixou passageiros assustados. O ônibus ficou com a lateral traseira destruída. O motorista disse que parou no sinal vermelho e, em seguida, sentiu a pancada. No momento do acidente, 30 pessoas estavam no ônibus, a maioria sentados. Duas pessoas foram levadas para o posto de saúde do bairro Tiradentes por causa do susto. Ninguém ficou ferido. Há uma semana, a capital se adapta a uma nova rotina por conta dos estragos da chuva, como acabamos de mostrar.